Bom, só pra dividir com vocês, quer dizer, qual é o conteúdo artístico dos bailes do Rio esse ano, né? Lá no Jockey Club, eu repito, é muito importante que a gente se ligue. Os bailes esse ano estão no Jockey Club, Tribuna C, coração da Zona Sul do Rio de Janeiro. Muito bem, o primeiro dia, dia 16 de fevereiro, é o baile oficial da cidade do Rio de Janeiro, que vão ter shows absolutamente imperdíveis, entre eles o grande Jair Rodrigues e a maravilhosa Maria Alcina. Neste grande baile, a fantasia será muito bem-vinda, mas não é obrigatória. Mas é obrigatório para aqueles que não estiverem fantasizados estar de branco. É uma festa glamurosa, bonita, simpática, onde é o primeiro encontro, é o primeiro convívio, é a primeira noite. Como dizia o famoso cronista Ibrahim Suede, o baile da cidade é a sala VIP do carnaval. Então esse é um conceito básico dessa grande festa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho